E vamos começar aqui, tá gente? Essa aqui é aquela parte do extenso que a gente usou. Então já vamos partir aqui pra começar a nossa latonagem aqui, ou prata boliviana, usando o nosso papel alumínio. O papel alumínio é legal vocês não usarem ele amassado aqui, o mais lisinho possível. Então aqui eu vou medir o tanto que eu preciso, mais ou menos, corto. Ele é muito fininho. Então pessoal, aqui é importante o alumínio estar liso, mais liso, né? Assim, vocês ajeitem ele assim. Um paninho, um pano macio de malha. E a cola. A cola eu gosto de trabalhar, nesse caso, com a cola branca Atelier da Glylex Super, que ela é mais resistente, mais forte. Ela não tem tanto componente de água nela, tanto ela é mais fácil pra trabalhar com esses trabalhos. Aqui, ó, já vou distribuir aqui mesmo. A quantidade de cola não pode ser muito ao ponto de ficar nos relevos dentro. E também não pode ser pouca no sentido de faltar. Aqui vamos distribuir a cola por toda a plaqueta, ou por todo o lado da minha peça, no caso, né? Se fosse na peça, a gente tá trabalhando com a plaquetinha aqui pra facilitar. Então a cola eu distribuo e às vezes eu giro ele pra que pegue em toda a parte, tá? Do que a gente vai fazer, ó. Esses excessos aqui, ó. É legal você tirar, ou passar pra outro local. Só não pode ser pouca cola, porque ela seca um pouquinho rápido também, sabe? Essa cola aqui, ó. Veja que ela já vai ficando meio transparente. Ele tem um lado fosco, mais fosco e mais brilhante. O lado mais brilhante pra cima. Vocês vão colocar apenas em cima. E aí, eu começo sempre aqui, ó, do meio. Porque aí você vai trabalhando ele, ó. Não comece passando no lado e lá no outro. Você vai daqui, ó. Você vai partir pra uma lateral e depois pra outra. Por quê? Pra você poder fazer esse efeito aqui, ó, do estêncil. Sempre puxando, mas entrando, porque ele tem umas nervurinhas aqui. Você vai ter que insistir algumas vezes e voltar, tá? Aqui é o trabalho de paciência. Aquela paciência que a gente vai adquirir fazendo artesanato. Por isso que ele é muito indicado pra ansiedade, pra depressão, pra síndrome do pânico, artesanato. Porque a gente aqui faz o exercício paciência. Esperar. Então, aqui vai devagarinho. É assim mesmo, ó, o passo a passo. Então, aqui vai devagarinho. Ó, gente. É mais ou menos isso aqui, tá? Ó. Enquanto eu deixo secar um pouquinho pra lixar e fazer essa parte aqui com vocês, é isso aqui, ó. Só que aqui, vocês, quando forem fazer, percam um outro tempinho. Deixa essa cola gira e vem lá e baixa mais um pouquinho pra ele ir modelando, tá? Enquanto ele está úmido, ele ainda vai levantando. O próximo passo é usar o betume. O betume da Judeia da Acrilex. Tá? Betume da Judeia da Acrilex. O betume, ele... Esse aqui é um produto à base de solvente. E quando a gente precisa diluir ele, ele é solúvel na água rás mineral. Eu sempre tenho a dificuldade, eu tenho a dificuldade de saber se dilui no solvente ou no água rás. De guardar essa informação. Olha que eu já estou há tempo na Acrilex, né? Mas é uma coisa minha. E aí, é onde eu dou a dica pra vocês. Então, cada vez que eu precisar diluir ele, eu olho no rótulo. Olho no rótulo, ele é solúvel, diluído em água rás. Aí eu diluo. Existe uma diferença bem grande, porque se a gente usa o solvente na técnica, ele fica diferente. Então, aqui, ó, ele sempre especifica no rótulo. Então, não tem como você se perder. Então, aí, assim, ó, pessoal, bate bem o produto. Ele é um produto à base de solvente. Vou colocar ele. A quantidade de quanto? Coloca um pouco, ó. Aí você vai incluindo. Não é legal sobrar muito, se precisar demais, vocês têm. Se sobrar, não tem como guardar, porque eu vou diluir. Às vezes, eu guardo ele nos potinhos de vidro com tampinha pequena, tá? Quantidade de água rás, eu faço assim, ó. Eu jogo do lado lá, tá? E não misturo ali. Eu não misturo. Um pincel mais velhinho, né? Que é o produto à base de solvente. A quantidade aqui, assim, a gente dilui. Poderia passar puro, tá? Ou você usa ele mais forte, ou usa ele mais escuro ou mais clarinho. Então, eu vou pegando aqui, ó. E vou visualizando. Passei por partes. E aí, vou limpando, tá? Aqui, ó. O limpando é assim mesmo. Eu vou limpando. Vai... Você que vai dar a tonalidade que você quer. Se quer mais escuro, menos diluído. Se quer mais claro, mais diluído. Mas também tem uma dica que eu vou dar pra depois pra vocês. Como é que vocês limpam ainda melhor, tá? Então, eu acho melhor ele mais escuro, tá? Ó, tu vê que ele seca. Logo ele seca. Porque eu dei uma diluidinha. Eu gosto assim. Ele já tá quase secandinho, ó. Olha que lindo que fica. Pra puxar bem o relevo. E aqui, ó. A mesma coisa nas rosas. É até manchadinho assim, ó. Fica com efeito legal, ó, gente. Olha só. Olha que lindo também. Aí o efeito vocês vão dar. Eu aqui no meu, eu limpei, tá? Limpei pra ele ficar mais limpo. E deixei uns minutinhos assim pra ele secar. Ele seca rapidinho até.